A nossa jarrinha tá assim, ó, tá sequinha, com alcinha colada, agora nós vamos pintar, tá? Eu escolhi esse rosa antigo aqui, acho que é rosa antigo, não, é rosa ciclame, vê se dá pra ver, rosa ciclame. Eu escolhi esse pra fazer essa, eu queria uma cor mais clarinha, mas não temos, então vai essa mesmo. Aí quando você começa a pintar, meninas, olha que bonito, olha que interessante que fica, fica todos os veios do papel que a gente colou. Então, o que a gente vai fazer, a gente vai pintar agora, tá? Porque depois a gente vai, não decidi ainda o que vai ser feito aqui, mas eu tô decidindo ainda e por enquanto vai ser rosa mesmo, tá? Então agora eu vou pintar até o final. Então, meninas, agora tá assim, ó, pintei só um pouco o fundo, e o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer uma... Por aqui, por aqui. Vou colar, fazer tipo uma florzinha com essas pecinhas aqui, ó, que é casquinha de pistache. Aí eu vou fazer uma aqui e outra aqui pra dar um detalhezinho na nossa jarrinha, tá? Então, o que eu vou fazer, pegar o... Vou passar aqui a cola. E vou colocando as pecinhas aqui. Então, vou fazer uma bem aqui. Aí você vai pegando aleatoriamente, tá? Não precisa ser nada... É... Muito certinho. Porque aqui não tem nem padrão. Aqui. Aí vai acertando e pronto. Agora é só aguardar secar, tá? Vai acertando assim com o dedo, empurrando pra dentro um pouquinho. Conforme vocês quiserem, né? E... Deixa assim. Eu vou fazer uma aqui e outra aqui e já volto com vocês. Então, meninas, tá sequinho, pintadinho. Tá vendo? Agora o que a gente vai fazer é passar o ver... A goma laca, tá? Pra depois... Não, goma laca não. A gente vai passar o verniz... Ficar uns verninhos... Cadê ele? Aqui. Passar um... Um vernizinho aí, prata... Pra ficar uns brilhinhos. Então, o que eu faço aqui? Isso aqui é simplesmente verniz acrílico com tinta relevo. Aquelas que... Que sobra no potinho. Aí eu abro aqueles potinhos, quando não saem mais. E coloco, misturo junto com verniz acrílico. Aí já impermeabiliza e dá esses... Os brilhinhos. Que agora não vai dar pra ver os brilhinhos, acho. Mas, quando eu secar, eu mostro pra vocês. Então, isso aqui a gente vai fazer agora até o final. Pra impermeabilizar todo o potinho, tá? Nossa... Nossa jarrinha, que a gente vai plantar plantinhas. Então, agora é até o final assim, tá? Meninas, agora a gente vai colar a alça da nossa jarrinha, tá? O que a gente vai fazer? Eu cortei um pedaço e limpei, né? Essa daqui é a tampa de uma... De um potinho de... Isso aqui é um potinho de... Faço aqui, né? Então, eu cortei. Ela ficou assim, ó. A primeira coisa, você vai pegar... Vai colar assim. Bem aqui. Com cola... Com bastante cola quente. E depois, vai colar assim. Aí vai ficar assim, ó. Então, vamos lá. Primeiro, essa parte aqui. Vocês vão deixar a cola bem quente. E vai... Depositar bastante. Não importa se vai sair... Por cima, por baixo, por onde for. Tem que ser bastante bem quente, tá? Só cuidado pra não se queimar. E aperta bem. Aqui um pouquinho. Ui, que quente. E aperta bem, tá? O quanto mais você... Aguentar. Centraliza bem, ó. Tá vendo? E vai apertando. Se quiser, pode dar um reforço aqui, ó. Quanto mais reforçado, melhor. Que depois a gente vai vir cobrir com o papel. Pega alguma coisa que vocês tenham aí, ó. Pra... Esse aqui, depois, não pode sair, tá? Agora, a gente vai aguardar um pouquinho. Quando secar... Apertando, ó. Quando secar, a gente vai... Virar pra cá, tá? Eu vou até colocar, sabe o que? Um pedaço de... De fita. Pra ajudar. Porque depois a gente vai pintar tudo mesmo. Não tem problema. A gente pega um pedacinho de fita. E cola aqui. Pode ser meio engelhadinho. Pra ficar igual esse papel aqui. Pronto. Aqui já dá pra gente apertar. Pronto. Agora é só esperar, tá? Então, meninas. Tá aqui, né? A nossa abinha. Nossa... Azinha da nossa jarra. Então, aqui a gente vai colocar, ó, bastante cola. Igual a gente colou da outra vez. E a gente pega essa parte e coloca aqui. Eu tava colando... Só que no final não tava gravando. Aí eu tirei, ó. Aqui não faz mal a gente colar mais um pedacinho de... De papel, tá? Igual a gente colou aqui. E continua o nosso trabalho. Essa já eu vou fazer diferente. O que que eu vou fazer? Aqui a gente coloca um pouco do reforço, tá? E vai colar a nossa fita. Igual a gente colou ali, a gente vai colar aqui. E aproveita e já vai... Amassar. Igual a gente fez aqui, tá? Pronto. E aqui, o que que a gente vai fazer? Vou aproveitar que minha cola tá quente e já vou fazer pra ir secando. Eu vou fazer alguns arabescos com a própria cola, tá? Bem aleatório. Faz um pra cá, outro pra lá. Deixa cair a cola. Meninas, o nosso potinho ficou assim, a nossa jorrinha. Agora, o que que eu vou fazer? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar a nossa pasta... De... Nossa pasta prata, que essa daqui é uma pasta concentrada. Ela é ideal pra craquelê. Porém, eu vou usar pra dar um tom meio que envelhecido na peça, tá? Então, vamos lá, a gente pega um pouquinho da pasta, que também é duro. Aqui ó, pega um pouquinho da pasta e pega... Como sempre faço, né? Assim ó... Passa no... No isopor. E vai passando na peça. Vou começar aqui ó, pelo... Pela borda, né? E vai fazendo assim ó. É que eu quero que destaque o relevo, tá vendo ó? E essa flor aqui. Passa bastante aqui na flor. E passa sempre do lado ao contrário dos nervos. Por exemplo, tá aqui ó, passa de lado, do lado, do outro, e assim em todos os cantinhos, tá? Agora, eu vou fazer até o final e mostro pra vocês. E ela ficou assim. Agora, a gente vai esperar secar e passa o paninho. Agora, daqui a pouquinho eu já mostro pra vocês como que ela ficou... Com as plantinhas, tá bom? 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 Obrigado.